Para de olhar, porque o erro está no ser humano. Quando vem falando, já passei por seis terreiros, não durei nenhum, e eu vou falar, esse aqui vai ser o sétimo. Porque o mais bom que nós tente ser, nunca é suficiente para a pessoa que é cheia de ruindade. E para ser cheio de ruindade, basta arrancar do seu coração a capacidade de perdoar e amar. Salve esse aqui que está ligado no pé do pai, salve o Santo Perdi, salve Nossa Senhora, salve o meu filho. Salve, pai Joaquim, boa noite, seja muito bem-vindo. Estou vindo demais, né, filho? Seja sempre muito bem-vindo e aquela opinião bem comum do mundo, quanto mais melhor, pai. Amanhã eu não estou dando descanso para vocês, filho. Às vezes eu falo as minhas conversas, vocês precisam de mais uma semana para poder pensar no que eu falei. Verdade, pai. Quanto a isso, é verdade. Mas o bom é que fica gravado e vai acumulando lição para ver e rever de novo. É para fazer aquilo entrar, né, filho? Antigamente, esse trabalho dos senhores, ele chegava mais rápido e mais gente. Hoje em dia tem tanta gente fazendo em guarda, as conversas nossas demoram mais para chegar no povo, porque o povo está trocando nós pelos outros. É, contanto que esteja aprendendo, pai, não importa o tempo, o que importa é que aprenda. Aprendendo é que nem falar dos terreiros. Ah, na minha casa, na minha cidade, não tem terreiro bom. Todo terreiro é quintal de Oxalá, meu filho. E tudo tem defeito. Então, até vocês que estão falando umas coisas em verdade, vai ter gente que vai achar, vai implicar com vocês. E vai querer estrovar o serviço de vocês. É verdade. É verdade. Mas como o senhor já falou para mim, para me animar uma vez que eu estava para baixo, não existe... Ninguém disse que ia ser fácil, né, pai? É, isso aí eu repito para todo mundo, da hora, todo instante. Senão eu não quero ir se adivinhar a terra, né, filho? Verdade, pai. É verdade. E eu acredito que os ensinamentos de hoje vão ser muito necessários, principalmente para mim, porque eu tenho muita dificuldade quanto a esse assunto em relação a mim mesmo, não ao meu próximo, estranho. É. Eu quero falar um pouco do perdão. Sim. Fio, eu tinha tudo para não perdoar. Eu fui criado pelas negras dentro da senzala. Eu fui maltratado a vida inteira. Fui cuspido. E vivia mais no toco do que no serviço. É. Fui traído. Eu perdoei e ainda hoje trabalho com quem me atrapalhou a vida. A mesma coisa acontece, as pessoas não... Se você não perdoar, você não se liberta, filho. Verdade. Quando libertar, pelo menos a sua parte, você se liberta. Tem muitos casos das fias que reclamam da vizinha, que eu não suporto ela, que eu quero que ela vá embora. Pede macumba, filho, para poder fazer a vizinha ir embora. Ficar que a dificuldade de bater lá na porta da vizinha, olhar nos olhos dela e falar, você me perdoa. Eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça. Eu não quero ter guerra com ninguém, não. Eu não quero ter guerra com você. Eu não sei. Tem alguma chance da gente poder, pelo menos, ter uma conversa. Não precisa ser amigo, mas se respeitar. Porque, às vezes, o ódio vem só da cisma. Eu cismei com a cara dela, xingo ela, provoco ela. Às vezes, a ciumeira, no caso de perna de carça, é tão difícil. É mais fácil o povo vir na macumba pedir para fazer trabalho para os outros do que engolir o orgulho e ir lá conversar com os outros. Verdade. O mais importante é tentar, filho, se resolver suas contendas com quem te fez o mar. Porque você não vai trazer uma doença para dentro de você, você não vai arrastar isso como se fosse karma. E eu sempre falo honrar pai e mãe. Ah, mas eu não consigo porque minha mãe me abandonou, filho. Então, honra o pai e a mãe que te criou. Ah, mas eu não consigo porque meu pai me judiava, filho. Honra o pai e a mãe. Perdoa da sua parte. Por mais ruim que a pessoa é, porque eu entendo, filho, que está faltando doutrina. Se você olhar o livro dos Espíritos, você vai perceber sobre o negócio do karma. Você está aqui na Terra porque você não foi santo. Família é sempre um karma. Está se acertando. Então, o ódio, ele vai apodrecer o seu coração e vai trazer ruindade para o seu corpo. Quando eu falo assim, faz o que Jesus mandava fazer, perdoar setenta vezes sete, muita gente fala que Jesus conseguia. Não, filho. O Jesus na cruz, na hora que ele estava a ser crucificado, ele não estava sendo Deus. E Deus não sente dor. Ele estava sendo o homem. Ele estava sendo a dor dele. Quando ele teve coragem de falar perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo, ele estava perdoando do fundo do coração dele. Porque ele também teve culpa daquilo que aconteceu. Ele se expôs. E aí, sofreu por isso, porque viu que o ser humano, o religioso, é o que condena. E foi o religioso que tocou fogo ali para ele ir para a cruz, e mesmo assim, ele perdoou. É tão difícil vocês falanciar Jesus que conseguia perdoar e eu não. Então, por que você não aprendeu nada, não? Porque o tempo todo, filho, eu digo, você pode blasfemar contra Deus. Você pode até xingar Jesus. Mas você não me blasfeme contra o Espírito Santo, não. Porque a única porção divina é a única coisa certeira, é a parte que te cabe na divindade, esse Espírito Santo que habita dentro de cada um. Se eu ser mais de sol, o Espírito Santo que habita dentro de você, aí as coisas não vão para frente. Aquele que não tem condição e nem vontade de perdoar é porque não reconhece que tem divindade dentro dele. Veio muito filho já atrás de mim que veio lá da religião do Buda e lá eles pediram para ele ter paciência e perdoar. Ele não teve paciência e não perdoou. Aí ele passou para aquela outra religião, Chuchu Noye, que chama? Que falou justamente para se acertar com suas diferenças, perdoar do fundo do seu coração, se perdoar e perdoar o próximo. Não teve paciência para perdoar, saiu de lá. Foi na igreja da cristandade, o padre falou, o pastor falou, deu Jesus como exemplo. Perdoa, perdoa setenta vezes sete mesmo, porque o outro não te perdoa, você perdoa. acerta a sua parte. Aí, arrogância ainda, o ódio, a timuzia. Saiu de lá, não é isso que eu quero. Aí vai para a Umbanda, porque pensa que o Exu, pelo menos, vai apoiar ele. O ódio dele, dela, ódio daquele marido, ódio da mulher que largou, ódio do vizinho, ódio do patrão, ódio da mãe que abandonou, ódio do pai que batia. chega na Umbanda pensando que nós vamos passar a mão na cabeça, nós vamos escutar, uma, duas vezes, mas nós vamos falar sabe o que, filho? Perdoa, perdoa, não precisa dar a face de novo, mas perdoa, para você não carregar esse karma, da sua parte, pelo menos, você libera, você não sabe como é libertador perdoar, filho. Faz, toma posse desse Espírito Santo que está tendo a ser o deusinho. Eu sei que é difícil, mas perdoa, e eu perdoei, porque eu vou falar uma coisa para você, passou no budista, passou no chuchu no iê, passou na igreja cristã, passou na Umbanda, e não perdoou, não é o ser que vai fugir da Umbanda desse para o outro, é a Umbanda que vai fugir do ser. Porque o ensinamento, ele é o mesmo fim, a diferença é só o jeito de curtuar a divindade. Todas as religiões são boas, o que atrapalha é o homem. Então, mesmo que o pecado seja grande, da sua parte, libera essa dor no seu coração. É uma verdade. E, digamos que é um remédio muito necessário para que você não fique carregando essa energia de ódio, essa energia de culpa, muitas das vezes, e atravancando tudo o que está acontecendo na sua vida. Existem pessoas, pai, que eu atendo, que eu converso, e elas não conseguem perceber de como a própria atitude em relação a alguma coisa, de não somente perdoar uma outra pessoa, mas também, isso que é também, como eu disse, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, em se auto-perdoar para seguir em frente por um erro cometido, ainda é o melhor remédio para que as coisas comecem a mudar, porque vibração atrai o seu semelhante, a afinidade, ou seja, se você está vibrando uma energia não tão boa, você vai atrair situações não tão boas para você. E se você perdoar, se sua arma estiver livre, você entra no estado da graça, que quando pedir alguma coisa para a divindade, a divindade vai se aproximar mais de você. Às vezes você está tão azedo, que nem o guia consegue ficar na frente. Verdade. Então, a cada um, tem a responsabilidade de melhorar a sua energia, depois reclama. Fio, quando você vai fazer um pedido, já faz um pedido acreditando que você recebeu aquilo. Se você já faz o pedido para Deus e fala assim, eu preciso que apareça a serviço, que essa semana não trabalhei, que eu estou passando necessidade, que meus filhos estão passando fome, que meu marido fugiu, que isso, que aquilo, você está jogando um problema tão grande, que você não está entrando na frequência do milagre. Se você perdoar o problema todo, todos aqueles que te fazem mais, aquele patrão que é ruim para você, vai perdoando, você vai ver que com a arma mais leve, Deus tem mais tempo para te escutar. Você entra mais na vibração. É difícil para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade, onde está com um emocional muito abalado. Muitas das vezes a pessoa até sabe, pai, mas talvez por esse emocional abalado, por esse sentimento ruim, muitas das vezes ódio, ela não consegue ter essa lembrança ou essa percepção para tentar mudar isso de ouvido. Então, Cata vai ler a doutrina e vai falar, você vai ver que você não foi santo na outra vida. Como te provocaram nessa vida, sabe Deus o que você provocou na outra? O que você está passando por isso hoje? O que foi que você aprontou na outra? E nas outras? Eu vou falar uma coisa para você. Tinha uma mulher que me procurava e reclamava muito que não conseguia ter fio. Depois, foi visto que ela tinha passado, foi homem, e ela matou criança, filho dos outros, amando de guerra, muitas gerações da vida dela e fazia aquilo com gosto. Então, nessa vida ela veio mulher e não ia ter fio pelos fios que ela tirou das mães e das outras. Essas coisas nem sempre podem ser dita e nem convém que a pessoa saiba, porque senão a pessoa fica louca. Se ela ficar lembrando, porque hoje em dia, como eu falo, todo mundo foi egípcio, todo mundo foi a rainha, né, filho? A princesa, o príncipe. Se você falar onde é que estava a tua ferida na outra vida, muita gente vai ficar louca. Então, é por isso que o anjo tapa a boca da pessoa antes de vir. A sua consciência não fica fuçando onde não tem que fuçar. Saiba que o que você está passando aqui é porque alguma coisa esteve lá atrás. Porque toda ação tem uma reação. verdade, pai. Acredito eu, se o homem corrige, toda ação tem uma reação. Espiritualidade não tem pressa. A grande questão é que você vai seguir o caminho de evolução, não importa quantas vezes você tenha que vir até aprender e seguir em frente. Filho, o caminho do Buda. Foi aniversário dele esses dias, né? O Natal do Buda. Ele ensinava assim, eu me entrego a toda a lei da ação e da reação. se você é bom, você vai receber o que é bom. Se você é ruim, você vai receber. Mas se entregue a lei. Esse negócio de fingir que você é sofrido, achar sofrido essa alta piedade. Se você pensar que tudo é ação e a reação, você está passando agora por uma reação de uma ação que você teve na outra vida. Ou nessa. Pode ser nessa. mas o resultado do perdão, ele é uma verdade. Aquele que passa por todas as outras religiões, chega na Umbanda e ainda não entende o que é perdão, não é para a Umbanda. Não é, filho. E não é para a religião nenhuma que a Umbanda sabe escutar muito mais. Mas é como eu falo. Eu falo uma, eu falo duas vezes. A pessoa tem que aprender. e timosia não é bicho. É o bicho que é teimoso. O ser humano tem capacidade de estudar e de aprender. Meu filho, vai fazer cento e poucos anos da liberdade dos negros agora, não vai? Vai. Eu queria saber onde é que está essa liberdade. Porque eu vou falar uma coisa. É, em África, não foi o português que entrou no meio da África para caçar os povos das tribos, não, viu, filho? Era o próprio negro, inimigo de negro, que trazia na beira da costa para poder vender. O negro, o irmão, vendia o irmão. Quando chegavam aqui, os que chegavam a vivo, né, filho? Era maltratado pelo capitão do mato, que era preto também. quando eles tentavam fugir, era conversado e sempre tinha alguém que vinha lá delatar eles. Essa história de que Macumbi se encontrado no meio do caminho, deixava cachaça para eles, deixava frango para eles se alimentarem. Meu filho, na fuga, a pessoa não come durante dias fugindo de cachorro e capitão de mato. Ela aguenta, ela bebe água do rio. Não vai carecer de beber, não vai nem lembrar de beber a cachaça naquela hora. Então, essa conversa que vocês estão inventando, de que era os pretos que deixavam lá, os pretos, entregavam os pretos, meu filho. Porque hoje, inclusive, está normal isso. Você nunca viu dentro de uma firma uma pessoa que é fofoqueira e fica entregando as outras para poder ter um pouco de confiança do patrão. É a mesma coisa. Só mudou a cor do povo. E hoje em dia é a mesma coisa. Você vê sempre um escuitando a história do outro para poder entregar o outro para poder se dar bem. Será que essa liberdade acabou? Quando essa rainha Augusta lá, como é que ela chama? Elizabeth, ela libertou porque já não tinha mais como, filho. Ia passar vergonha de lindade do mundo. Tinha que libertar. Só que tinha que libertar e dar condição. O que adianta libertar e continuar com preconceito? E aí, os negros já não tinham condição. Libertou e sortou no mundo e ainda continuou maltratando. E eu quero ver quando é que vai parar de maltratar. agora parece que está me orando. Você fala mar, sempre vai ter alguém que vai lutar contra, mas tem lugar que o povo ainda continua falando mar dos pretos. Qual é a culpa, meu Deus, que o preto tem de nascer preto? Quando é que vai acabar isso? Tem a liberdade? A liberdade chegou? Chegou ou não? sempre vai ter um falando. Pela vantagem de que? De ser branco? Fio, o corpo do preto tem mais saúde que o branco. Verdade. Ele é mais forte, ele tem mais fé. E eu tenho visto meus próprios descendentes, meus irmãos, hoje, que é preto, que foi fio de de gente que curtuava em Kis, Vudum, Orixá. Hoje, quer usar a religião dos brancos e ainda quer condenar os pretos falando que era diabo. Os pretos estão querendo a branquitude para eles. A partir do momento que você deixa de dar valor àqueles que eu... Quando eu falo honrar pai e mãe, eu estou falando honrar pai e mãe e voivó e tetravoi e tudo o seu passado, honre o seu passado. seja verdadeiro. Hoje em dia, é esses que saem de lá. Ninguém tem obrigação de aceitar a religião de ninguém. Se fosse pela lei, o meu cavalo tinha que ser católico, apostólico, romano, porque ele é de raça de branco. Mas não, é igual da religião dos pretos, porque eu quero que assim seja. E a mesma coisa. Não há necessidade de renegar o seu passado, porque um branco que este branco é lá e dizer que aquilo ali é o diabo, porque o diabo nem existe. O diabo está dentro das atitudes de cada um, meu filho. E a atitude que eu tenho visto por aí, a primeira é o não perdão. Porque quando você não perdoa, você se torna uma habitação de espírito imundo. E eu quero que você seja a casa de Deus. Casa limpa de Deus. Mas ainda é tão eu não saberia até definir qual a palavra correta, pai, porque vamos usar a palavra estranho, porque é estranho no tempo do ano em que vivemos, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, com toda a comunicação aberta, fácil entendimento, fácil acesso, ainda tem questão de racismo, questão de homofobia, tantas outras questões, onde existe essa, com toda a liberdade que temos, existe essa falta de liberdade em relação à aceitação. É claro, existe a lei, as leis que impedem que isso se propague. Mas o que eu defino como estranho, pai, é pessoas ainda pensarem assim. E errado ainda, além de não praticar o perdão, é não praticar o amor. E foi isso que o mestre Jesus veio ensinar. Quando o ser está divinizando demais Jesus, que vocês gostam de chamar Jesus de Deus. É porque ele era Deus, ele podia. Não, ele era homem. Ele tinha a porção divina dele como tudo que a profeta tinha. Mas quando ele dizia, ele estava sendo homem falando para você. Amar é obrigação. Você tem que amar o seu próximo. Se você não sabe perdoar, se você não sabe amar, você não está cumprindo sua missão nesse mundo, meu filho. Faça desse mundo um mundo melhor. Vocês falam tanto de transição planetária, vai transitar o que com isso aí, se o povo está mais preso nessa teia da ignorância. E é isso que os espíritos mais denso querem. Que você seja cada vez mais denso, e que seja moradia de espírito imundo. Enquanto que o braço, tanto puxa a orelha de vocês falando, deixa que Deus é deusinho. Não, mas vai se alimentar da raiva, vai se alimentar da farta de perdão, vai se alimentar da farta de amor. Aí vocês vão ficar penando nesse vale de lágrimas durante muito tempo. Virão nesse mundo muitas vezes porque suas atitudes são de pouca crescência. Quando você crescer na espiritualidade, você fala de mim tanto tempo assim. É de pouca ciência. Usando o caso que o senhor falou aqui já na nossa conversa, falou da questão do exemplo da pessoa que foi procurar várias religiões e todas orientaram o perdão, será que existe alguma religião que não pregue o perdão, pai? Enfim, eu não conheço essas religiões dos povos que falam do satanismo, mas acho que até lá ensina a perdoar. Lá eles não dão a outra face, mas acho que manter o ódio não é bom. Até dentro da religião dos espirituais, os quimbaneiros, quimbaneiros gostam de quimbandar, né, e fica tudo um mandando e demanda para o outro. Então, eu deixo aqui meu ensinamento. Vamos parar com isso aí? está fazendo mar para os dois. Quando é que vocês vão enxergar que guerra faz mar? Vocês estão diante de uma guerra hoje no mundo. Gente morrendo toda hora, mas ninguém baixa a crista. Quando é que vai baixar a crista em nome do ego? Esse ego é muito grande. Pisa em cima do ego, sapateia em cima dele e você vai ver que se acertar com o próximo, mesmo que você não fale com ele, do fundo do seu coração você se afasta, mas perdoa os erros dele. Quantas vezes meu cavalo não se afastou? Não precisa brigar. Se afasta e perdoa os erros dele porque você deve estar errado também. Tem muita gente que chega no terreiro e fala assim, já procurei seis, sete terreiros, eu não dou certo em terreiro nenhum. Cadê o amor? Cadê a compreensão? Cadê o perdão? Uma porque o pai de santo bebia, outra porque a mãe de santo misturava as coisas, outra porque o outro falava mais de todo mundo. Você não vai lá para desenvolver e trabalhar com espiritualidade e atender os povos? Para de olhar porque o erro está no ser humano. Quando vem falando já passei por seis terreiros, não durei nenhum e eu vou falar esse aqui vai ser o sétimo porque mais bom que nós tente ser nunca é suficiente para a pessoa que é cheia de ruindade. E para ser cheio de ruindade basta arrancar do seu coração a capacidade de perdoar e amar. Aí você vira a habitação do espírito imundo. Verdade. É uma triste verdade pela lei de sintonia, pela lei de vibração e isso acontece. Só que eu repito, muitas das vezes é uma questão como o senhor respondeu de doutrina mesmo, independente de qual religião seja, porque o ódio muitas das vezes segue a pessoa que mesmo ela sabendo ela não aplica conhecimento. Mas o tempo vai enxergar que as minhas palavras vão ficar. Eu creio nisso. Um dia vai enxergar que eu só estou repetindo, eu não estou criando uma religião. Eu só estou repetindo a palavra de outros mestres. Eu só sou um aprendiz. quando eu falo para perdoar, amar, entender, se doutrina que você vai ver que você vai aliviar a sua arma. Aí depois fala que vai estar caducando, não está perdendo a paciência. É porque nós ensina a firma, o povo não prende. É verdade, pai, mas eu tenho fé, eu tenho esperança de que eu estou melhorando e que as pessoas que estão ouvindo a nossa conversa aqui no tempo certo também vão melhorar. Tem gente que tem uma personalidade forte. Eu falo que é personalidade forte, mas na verdade é falta de educação. O meu cavalo tem o gênio do cão, viu, filho? Eu falo que ele não é filho de Oxaguian, ele é filho de Exuguian. Porque ele é brabo, sempre foi, sempre foi virado. Mas o tempo está ensinando que o amor passa na frente da birra. Às vezes a gente aprende não é pelo amor, é pela dor, mas aprende, né, pai? Às vezes a pessoa tem pouca paciência, mas tem coração bom. Sim, sim. E esse coração bom com a capacidade de perdoar faz com que a pessoa se torne melhor. É verdade. Aí eu vou dar um exemplo, filho. Essas pessoas que têm dificuldade de perdoar e de amar. Faz uma conta nos dedos para ver quantos amigos você tem nos últimos dez anos. Qual deles que você manteve nos últimos dez anos? Às vezes nenhum. Aí você vai saber quem que é o homem. E no que que você pode melhorar. Faz sentido, pai. E também tem uma coisa que eu... eu estou falando amigo, viu, Fih? Amigo. Eu não estou falando companheiro de liamba, eu não estou falando companheiro de copo, eu não estou falando companheiro de festa. Estou falando amigo aquele que oferece o peito para você chorar. uma coisa que eu percebi com o tempo, né? Eu acredito que eu melhorei alguma coisa com esse tempo de trabalho de sacerdócio. O problema geralmente foi eu. De como eu recebo uma coisa, de como eu lido com determinada situação. Então, para mim é até um pouco mais simples hoje de perdoar e não dar mais o rosto, não dar mais a segunda... não deixar tomar a segunda bordoada, não deixar vir de novo. Eu não acho certo oferecer a outra face, mas o perdoar é necessário. Isso eu aprendi. Mas tem certas questões que talvez isso não seja nem uma questão somente de auto-perdão, pai, mas também de uma cobrança porque sabe quando você... Eu converso com muita gente, pai, eu sempre tento ajudar quem pode, quem não tem condição de fazer um trabalho, eu também sempre tento ajudar. Mas é sempre uma cobrança de que, ah, isso eu podia ter feito melhor, eu tenho que fazer isso melhor. Nossa, eu estou demorando para entregar um trabalho porque eu estou esperando a datação. certa pessoa não recebe bem. Isso eu acredito que o Fernando também passa por isso, pai. Então é sempre uma, digamos assim, uma auto-exigência. Vamos colocar assim também. Vocês cobram demais para vocês porque vocês tentam ser o mais perfeito possível para passar um bom exemplo, não é, Fico? Não é só nem a questão do bom exemplo, pai. Há também a questão de que é tentar... Como é que eu coloco isso em palavras? É tentar fazer o melhor que eu posso para a minha espiritualidade nunca achar que está fazendo. Como é que você vai ser testemunha de bons conceitos para o outro se você não toma posse desse conceito? Verdade. Fim, quando você acende vela, eu acho engraçado esse negócio de acender vela. O povo pensa que vai rezar para o caboclo, tem que acender a vela. O caboclo já tem a luz dele. quando você acende a vela, é o seu primeiro a ser iluminado. Ou se for ensinado na igreja católica que você tem que acender uma vela para o Santo Antônio para ele levar essa vela para colocar no altar de Nossa Senhora. E não, meu filho, quando você acende a vela, é para você estar iluminado para se Santo Antônio te enxergar no meio das trevas que muitas vezes você está perdido. Então, a mesma coisa, quando você busca a luz, você se torna a luz. A primeira coisa. E você, sendo a luz, você vai ser representante desses que podem melhorar esse mundo. Você não tem que perdoar para fazer papel de boca. Você tem que perdoar para esse mundo se tornar melhor. porque se cada um um do lado do outro começar a se acalmar esse mundo vai ser melhor. Um passo de cada vez um um círculo de cada vez até chegar ao mundo e dando esses passos a gente consegue chegar nele. Um dia. Tem que parar com essa guerra, filho. Tem que parar com essa guerra, com essa birra, com essa sanha. Isso tudo é coisa do do passado da época que vocês eram meio bicho. Hoje em dia vocês têm que ter mais paciência com o próximo, ainda mais os mais pequeninos, os simples. É uma lição que a gente, digamos assim, muitos de nós já aprenderam, mas não colocam em prática ainda como devia. E quem não aprendeu tem tudo para aprender. E não fique oiando de oiar de piedade para algumas pessoas. Ah, coitadinho, aquele ali é preto, não teve nada na vida. Às vezes ele tem uma divindade, um Deus do lado dele que você ainda não reconheceu. Verdade. Por isso que quando Jesus voltar, se ele voltar, porque ele já voltou muitas vezes, ele vai voltar no meio dos pobres. Hoje, meu filho, antigamente, se você oiar, ele andava no meio dos leprosos, no meio das prostitutas. Ele andava no meio de quem precisava. Hoje, você tem lepra na rua? Não. Ou você tem pessoas que estão usando porcaria na rua que estão precisando desse livramento, não é? Você acha que esse Jesus ia estar onde? Verdade. Ele ia estar lá no meio convencendo o povo a não fazer essas coisas com eles mesmos, porque o corpo deles é corpo sagrado de Deus. É verdade. Aí, o senhor falando isso, eu só lembro de uma forma que o tranca fala, o seu tranca fala, eu não sou santo, não sou anjo, mas eu faço trabalho de anjo. É, ele vai conversar na mesma conversa até a pessoa se conscientizar que está acabando com a vida dela. É verdade. É verdade. Tem tanta gente trabalhando para o bem, sem dar atenção devida a si mesmo e carregando mais elas por não se perdoar. Tem tanta gente que precisa passar a trabalhar para o bem, se perdoar e perdoar seu próximo. É um processo complicado, sabe, pai? Que bom que tem o senhor aqui para ajudar, mais uma fonte de luz para estar ajudando algumas pessoas que vão ouvir essa nossa conversa. Você fica falando tanto de um Jesus que ficou no passado e fica falando não vai pedir para ele voltar. Ele já está aqui, filho. Ele já está. No passado ele dava peixe para o povo comer. Hoje ele se multiplica na mão das pessoas que fazem caridade servindo sopa para o povo de rua. Para aqueles que é refugiado, para aqueles que perderam pai e mãe em guerra. Os braços de Jesus. O Jesus hoje tem mil braços. Porque a mão de vocês é a mão de Deus. seja então vocês a expressão de Deus. Na mais pura expressão de Deus. Se você não pode ser Jesus, imite Jesus. Tentando imitar já está fazendo muito por esse mundo. Verdade. Ninguém vem ao pai se não através de mim. Não de mim, mas dos meus ensinamentos de colocá-los em prática. Eu falo muito de Jesus, meu filho, mas se você não quiser seguir ele, segue um outro profeta que planteia a mesma coisa. Ou então se você não quer acreditar em Deus nenhum, segue a lei da vida. De honrar o pai e a mãe, isso não carece de ter religião, carece de ter coração e cabeça certa. Porque não é o fato da pessoa não ter Deus que ela vai deixar de ser uma pessoa, que ela vai voltar a ser bicho. Não é de novo. Acredito que, mesmo acreditando ou não acreditando, ela não vai deixar de ser parte do corpo de Deus de uma forma ou de outra. Simplesmente vai ter uma visão de mundo. Tudo vai para o mesmo lugar, filho. Verdade. Tudo vai voltar para o mesmo lugar. Eu acho que eu falei bastante. Oh, pai. Eu acho que nunca é o bastante. Ah, mas vai sobrar porque agora os meninos lá na terreira vão fazer festinha para os pretos velhos. que é dia de Nossa Senhora, né, Fih? E dia dos escravos. É muito por certo que eu vou acabar dizendo as coisas parecidas. Mas eu vou estar mais presente. E quando eu não estiver aqui com vocês, eu vou estar no pensamento das pessoas que me chamar. Eu não vou mudar a vida das pessoas, mas pelo menos eu vou inspirar a ela praticar isso que eu estou ensinando para vocês, porque um dia me ensinaram. E se eu aprendi, todo mundo pode aprender e praticar. Axé, meu pai, que assim seja. Viu, meu filho? Então, com Deus me vim, com Deus me vou, viva Nossa Senhora que o cativeiro já se acabou, né, Fih? Viva. Axé, meu pai. Servi. Obrigado.